Música Bem vindos ao canal Procopo Hoje eu vou ensinar a vocês Como conquistar uma garota E eu tenho certeza que vai ser Muito difícil porque essa garota Se chama Nananananã Mimi Reis Eu acho que vai ser muito difícil conquistar o coração dela Já que ela é uma atriz maravilhosa E ela é demais Ai como que eu gosto dessa pessoa Mas sem enrolação vem comigo nessa jornada É isso ai galera Cada like um beijo na Mimi Qual é Jack a gente perdeu Por que a gente perdeu Desculpa cara Eu realmente to meio desconcentrado esses dias Como assim to desconcentrado A gente podia ter ganhado Jack É mas eu acabei me distraindo Com umas coisas Distraindo Mas você é o melhor desse jogo cara Como que você perdeu Nem sempre as coisas vão bem Não é que... Você ta bem cara Tem certeza que você ta bem Porque você sempre ganha esse jogo E agora você perde E tá muito estranho isso ai Ah pra falar a verdade Eu tenho uma coisa pra te contar Ah o que? É que eu Meio que to gostando de uma pessoa E não sei como Conversar com ela Ah pode vir com papai aqui Que eu sei muitas maneiras de conquistar alguém Você sabe? Tá falando com o Procopio É claro que eu sei Vem com o papai Que eu vou te ensinar Então Jackinho Esse aqui é o melhor lugar Pra eu conquistar essa pessoa Sabe o que que é? É o Gacha Online do Roblox E ela sempre vem aqui Pra fazer algumas coisinhas Do trabalho dela E também Quando é sábado Ela sempre vem aqui Pra se divertir Então com certeza Ela tá aqui E a gente vai conquistar O coraçãozinho dela Ah não Eu vou conquistar O coraçãozinho dela É porque eu tô precisando de outras pessoas É Hum é verdade Não Olha pra ela não Tranquilo É vamos lá Jack aqui é o lugar maravilhoso Onde essa pessoinha fica Você sabe quem é essa pessoa? Não Você não me falou Ah então Eu vou pedir pra galera do meu canal Responder aí nos comentários Quem é essa pessoa? Comentem aí que eu quero saber Mimi É a Mimi Ué ela não tá respondendo Vamos entrar aqui Será que ela tá aqui mesmo? Mimi você tá aí? E pessoal Muitíssimo obrigada Por ter participado Da nossa live de dublagem Até o próximo vídeo Oi pessoal Ainda no Youtube O que é isso? Ai que susto Pet Ih Mimi Como que você tá? Ai eu tô bem O que foi? Então Você hoje Completa Três anos de canal E eu tenho uma surpresinha Pra você Que você vai ficar Toda caide Não Você vai amar Essa surpresa E eu tenho certeza Que você Vai ficar muito feliz Eu completo Três anos de canal Eu achei que era quatro É quatro Tá bom Bom Se tem presente Eu não ligo Tem presente Então Tem um presentinho Que você vai amar Vamos lá? Uhum Vamos lá Ah oi 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 Tudo bom? Oi Meu nome é Jack Você é Eu sou a Mimi Ah muito prazer Vamos lá galera Eu tenho certeza Que você vai gostar Mimi Mimi Então Eu tenho certeza Que você vai gostar Desse lugar Já que você vai Todos os sábados lá Você sabe qual que é? Ah Eu vou Você vai né Porque eu sei tudo Sobre você Ah Não Não Nem tudo Mas eu te conheço Muito bem Sabe Por que você ficou assim? Ah Não sei Pet Você tá agindo estranho Se você quer fazer uma surpresa Você tem que manter a surpresa É porque eu tô um pouquinho nervoso Então é difícil Ficar calmo Numa situação dessa Jack Finge que eu tô bem Jack Oi Você tá mais assustador Do que romântico Cara Tem certeza que você está fazendo certo Então Jack Vai Segue o plano Segue o plano Que você vai ver como que é Vamos lá Mimi Ah vamos sim Tá É no shopping É no shopping Você gosta do shopping? Ah sim Eu sempre venho no shopping Te gacha online É verdade Eu tinha esquecido Então A surpresinha É a que você mais vai gostar Porque você já disse Há muito tempo atrás Que você gostava De rosas vermelhas Ah É verdade Eu gosto muito Pet Você vai me dar uma é? É claro que eu vou te dar né Já que eu te conheço muito bem Aqui Essa rosinha Aqui ó Vermelha E você quer cheirar Primeiro pra você ver Como que ela é? Ah 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 É uma rosa Ah Que linda Ah Só uma coisinha Pet Eu esqueci no celular Deixa eu só pegar aqui rapidinho Pera aí Tá bom É Vai lá Eu quero tirar uma foto antes Ah verdade Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo A frente com o papai Aqui né Jack Você parece saindo bem Cara Muito obrigado Eu sei Ah Ah Eu não devia ter comido Aquela pipoca do lixo Ah Eu tô me sentindo mal Eu tô Meu estômago tá fazendo Blá 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 Eu não posso continuar Com esse emprego De vender Fló Assim desse jeito Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Ah Não 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 Eu vou fugir daqui Agora as flores estão com o cheiro esquisito Ah Ele vem Mimiel Ela lá vem Ela lá vem Jack Nossa Ela vai ficar muito feliz com esse cheiro dessa flor Porque Que cheiro esquisito Ah O quê Ah Pet Eu não Eu realmente esqueci meu celular Mas tudo bem Desculpa por fazer você esperar Ah Tudo bem Mimí Você pode fazer o que você quiser Eu sempre vou te esperar Tá bom Eu vou pegar a minha flor Pode pegar Mas posso pegar? É claro Você pode pegar Tá bom Deixa eu pegar O quê? Ah Isso aqui tá horrível Isso aqui tá com cheiro terrível O que é isso? Ah Que cheiro ruim Pet Por que você me trollou Por que você me deu uma flor Com cheiro de pão Não Eu não sei fazer isso Tava muito cheirosa antes Eu não sei o que aconteceu Desculpa Mimí Cheirosa? Você tem um gosto muito duvidoso Pra cheiros Pet Eu vou embora Ah Mimí Volta aqui Parece que o seu plano deu certo Acho que não funcionou Ah que ódio Tá bom Mas eu tenho um plano B Vem comigo Plano B? Aham Vem comigo Ah Jack Agora vai dar certo Eu prometo pra você Diz várias vezes isso Ah Eu só disse uma vez isso Agora vai ser a segunda vez E vai dar certo Confia em mim O que você vai fazer? Vai ser muito de boa agora Porque eu vou levar ela Em um restaurante super chique E lá tem várias comidas deliciosas E também eu sei que a comida lá É muito cara Eu sei que ela não liga muito Comida cara e deliciosa? É Eu sei que ela não liga muito pro dinheiro Mas vai ser bem romântico E ela vai ficar todinha em mim Peraí Comida cara e deliciosa? Peraí Você não tá falando do restaurante aqui perto não né? Ah É esse restaurante mesmo Por que? Eu não vou poder ir Ah Mas por que não? É que É que É que É que a pessoa que eu quero Conversar Tá lá E eu tô preparado Sério? Então deixa que eu vou te ensinar Você olha Vou te dar esse celular aqui Pega esse celular aqui E você vai ficar Escutando esse áudio Porque eu vou tá com a chamada ligada E você vai poder Escutar tudo E saber o que tá acontecendo lá E você vai aprender com o papai aqui Como conquistar uma garota Ah Que ideia genial Ah eu não preciso ficar lá Da cara Não tô triste Calma Jack Calma Jack Vai dar tudo certo tá? Eu vou lá chamar ela tá? Tomara que sim Eu vou chamar ela E fique escutando aí no celular Beleza? Ok Mi, 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 mi Desculpa por ter acontecido aquela coisa Eu não queria que isso acontecesse Tá bom, Pet, eu vim aqui pegar uma flor de verdade pra cheirar Tá vendo? Isso aqui é uma flor que tem cheiro bom, ó Mi, desculpa Eu não sabia que tava fedendo daquele jeito Tudo bem, Coach, eu não tô zangada com você mais Isso tá meio estranho Se foi o Yato que fez aquilo Ah, como assim, o Yato? Por quê? Ah, é porque ele sempre faz coisinhas erradas comigo Ah, mas o Yato não trabalha num restaurante? Por que ele vai estar trabalhando numa floricultura? Não faz sentido Ah, é, você tem razão Então tá, agora eu tenho certeza que você vai gostar Já que você falou em restaurante E eu tenho um restaurante muito chique pra você É sério? Ah, isso não é outra trollada sua, não é, Pet? Não, eu não quis fazer aquilo Ah, para de falar que eu fiz Ah, eu não sei, eu tô sentindo que você tirou o dia pra me trollar hoje, hein O dia pra te trollar? Não, 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 eu tô... Meia noite naquele dia O Yato trabalha aqui, não trabalha? Ah, deixa eu dar um oi pro Yato Ele trabalha... Yato, você tá aqui? Ah, que ódio Como que ele trabalha aqui? Olá, seja bem-vindo Oi, tudo bem? Ah, então Ah, é você, né? O carinha de cabelo azul O que você tá querendo? Ah, é você Ai, que ódio Porque tá tudo tudo errado Eu só quero conquistar a mim E finge que você nunca me conheceu Que eu nunca fiz nada pra você E vai preparar um prato especial Super especial pra mim e pra mim Pode ser a mais cara da região, hein Tá bom Bom dia Bom dia Estou aqui já com o maior e o melhor bife de todos os tempos Ah, muito obrigado Ah, qual? Ah, não é o mesmo que a Mia comeu da última vez, é? Ah... Só agradece Ah, obrigada pela comida Nossa, essa comida tava muito gostosa Sim, uma delícia, uma delícia Eu gosto muito das comidas desse restaurante Pena que é um absurdo de caro É verdade, é muito caro Muito caro Bom, é... Mas valeu, Pet, por ter me chamado aqui Tudo bem, eu vou lá pagar, beleza? É... Quanto ficou? Ah, ficou somente 300 reais 300 reais, ah Ah... É, deixa eu pegar aqui na minha carteira Nossa, o Pet é rico Cadê meu? Pete? Gente... Pete? Gente... Eu esqueci a carteira em casa Eu esqueci a carteira em casa E agora o que eu vou fazer? Ah... 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 Pete? Pete, o que que eu... Namoradinho? Ah... Namoradinho? Ah... Então... Mimi, eu esqueci a carteira em casa Você o quê? Você o quê? Não, eu não trouxe dinheiro, hein? Não, eu não trouxe dinheiro, Pet Você me tirou de casa Logo depois eu tinha trabalhado Eu não trouxe dinheiro nenhum Ah, não, 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 não No meu restaurante não sai sem pagar Ou paga com dinheiro ou com serviço Ah... Pete, você me paga Ah, desculpa, menino Mas se eu tivesse saído com o hiato Não seria desse jeito O hiato? Eu sei que se você tivesse saído com o hiato Ia ficar pior, né? Porque ele deveria trabalhar hoje Mas tá doente Ah... Gostei dessa aí Tente ficar quieto e lavar logo essa louça Oi, você não fala nada não Você esqueceu de dinheiro Fiquei quietos e vamos lavar logo essa louça Pra gente sair daqui Ai, não foi legal Mas agora vai dar certo, confia em mim Agora vai, porque eu tenho plano C Já que não funciona o plano B Com certeza vai funcionar o plano C Você quer ver agora o plano C? Ai, vai dar certo sim Com jeito, né? Sem dúvida, já preocupe, vai dar certo Tá, vamos lá Ah, Jack, agora vai dar certo Eu confio que vai dar certo Ah, ela tá ali, ela tá ali Vamos seguir ela Um dia ela me falou assim Que os roqueiros deixam o coração dela Tu, 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 tu Então eu tenho uma ideia muito boa E aí, gostou do meu estilo? Você ficou irado, cara Agora ela vai ficar caidinha em mim Pelo que eu sei E assim, já que ela prefere roqueiro Agora ela tem um roqueiro bem na vitória Ah, você que deveria saber, né? Você segue ela 24 horas por dia Mimi! E aí, Mimi? Ai, 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 ai Como você tá? E aí, gostou? Vou cantar uma música pra você Eu te amo tanto Uau! Gostou? É, o que, 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 o que? É, você não gostou? Por que que você tá vestido desse jeito? Eu pensei que você ia gostar Mas por que? Ah, porque você gosta de roqueiro, não gosta? Ah, ah, não, não Quanto que eu falei isso? Ah, você falou isso uma vez Quanto que eu disse isso? E eu levei pro coração Não, não, eu disse que Eu falei que o estilo bagunçado é legal E eu tô bagunçado, não tô? Então vem cá Ai, sai daqui, Patti Não funcionou Nossa, mas agora vai, agora vai, agora vai Eu confio, eu confio que agora vai Depois de pesquisar no Google Mimizinha Ah, oi, Patti, o que foi? Então, eu quero te contar uma coisa O quê? Eu quero te contar uma piada Ah, ah, esse é o momento perfeito Eu tava mexendo aqui no notebook desse café E tá tendo um monte de memes Eu duvido Ah, mas esse meme Você fazer uma piada muito mais engraçada Com os memes que eu tô vendo Ah, muito fácil Olha, eu vou contar uma piada Vai Ah, piu, 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 piu O quê? Ah, você não gostou? Eu não entendi, na verdade, mas o que aconteceu? É uma piada, hein? Piu, 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 piu Piada Piu, 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 piu Ah, eu não entendi Eu acho que isso é piada pra passarinhos E eu sou um gato Foi mal Ah, se me permite Ele, eu tava piando piada, sabe? Piu, piada, piando Ah, você fez parecer mais engraçado O quê? Ele, não, eu que fazia parecer engraçado Você é bom com piadas, hein, Jack? É Jack seu nome, não é? Ah, sim, sou Jack, sim Eu treinava um pouco de piada Antes de pensar em fazer dublagem Mas nada que eu tenha me esclarecido Não funcionou Ah, não funcionou Eu já tentei de tudo e não funcionou nada Ah, Jack, deixa eu olhar a gente embora Eu tentei, cara, mas não funcionou nada Como assim não funcionou, cara? A nossa ideia foi incrível Como assim? Eu conversei com a Mimi e tudo mais E eu percebi que eu tenho potencial pra chamar a pessoa que eu quero pra sair Então, se eu consigo falar de boas com a sua amiga Eu posso chamar o Billy pra sair Muito obrigado, Pet Ah, então deu certo? Sim Acho que deu certo É, Mimi, eu queria te pedir desculpa Eu tentei ser legal hoje, mas... Peraí, você tava tentando ser legal Eu achei que você tava tentando me zoar, Pet É, te zoar? Não, não, eu não queria nunca fazer isso com você, mas... Ah, você não queria? Então, as flores realmente foi um acidente? É, foi um acidente Bom, eu nunca mais vou comprar nada naquela floricultura É verdade, não dá pra comprar lá Tá ficando tarde, eu acho melhor a gente ir É verdade Bom, tirando tudo isso, eu acho que foi bem divertido Então, já que nenhuma das quatro formas funcionou Que tal a gente sair, então, até a sua casa da comandada? Ah, não, não, é modo de falar Mas, que tal a gente andar? É uma coisa mais simples e eu acho que não pode dar nada de errado Eu acho É, eu acho que vai ser o melhor de fazer hoje Vamos lá? Vamos lá Oh, oh, Pet, tá começando a chover Ai, não, eu sou um gato, eu não gosto de ficar folhada Ai, ai, ai Ai Você ficou com uma cara engraçada agora Você tá me zoando de novo, é? Não, eu não tô zoando É porque, é de todas as formas que dou errado Essa aqui foi a mais engraçada De verdade Você fala de uma forma tão estranha, Pet Eu não entendo, o que é forma? A forma errada Não, não tem nada a ver com isso Mas, é Acho melhor a gente ir Peraí, deixa eu pegar Ainda bem que eu trouxe uma coisa Pera Pronto, Mimi, eu trouxe o guarda-chuva, tá vendo? Ele é de bolinha Ele é de bolinha É fofinho, igual a você Então, é pra mim, é pra mim ficar debaixo do guarda-chuva junto com você? Tá bom Ah, com licença, Pet Opa Opa Assim? Ai, ai Por que você me bateu? Eu sou meio desastrado Desculpa Ai Pet Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima Eu sou meio desastrado 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 Eu sou meio desastrado